Luiz Otávio, para nós é uma honra muito grande a gente ter a presença do governador para nos orientar dos trabalhos a ser traçado por ele. Veja bem, durante essa pandemia os governadores não estiveram no nosso clube e foi de muita importância a visita dele, os trabalhos que ele está planejando ser feito. Após a Assembleia a gente conversou com alguma companheira e ela achou interessantíssimo a gente fazer essas conversas dele para participar da Fundação Otária. Foi muito produtiva essa visita dele.